Música Música Beleza É chique, chique, chique demais Música Ai, minha cantora Beleza É chique, chique, chique Cô perto, lá atrás Segura o som Segura o som Que eu sou seu cavalinho E vai dizendo assim Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai, vai Vai no cavalinho Vai E tá chegando Esse é o bloco do Fuxico O trio tá saindo E eu quero ver essa galera vindo comigo Chegue, 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 chegue Chegue, chegue E batida a palma da mão Chegue, 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 chegue Chegou o teclado, chegou o teclado Chegou o teclado Teclado